A notícia da reabertura do comércio considerado não essencial já nesse final de semana animou os lojistas. O meu sentimento é de alegria de que estamos recuperando, estamos avançando, estamos devagarzinho recuperando o que a gente perdeu. Porque ficar fechado gera uma frustração tanto para a gente que é patrão, quanto para os funcionários que também às vezes a gente tem que dispensar. Os clientes também gostaram, principalmente os que vieram de muito longe, como a Luciana, que tem loja no Paraguai. Tem uns três anos que eu estou comprando aqui, eu gosto muito dos preços, da qualidade, também tem um ótimo atendimento aqui. O presidente da Associação Empresarial da região da 44 diz que o acordo entre setor produtivo e poder público é positivo para todos os lados. Segundo o Cristiano, só em 2020, 3 mil lojas do polo de moda fecharam as portas. O público que em todo o ano de 2019 foi de 9 milhões de pessoas, caiu para 4 milhões em 2020, durante a pandemia. Ainda de acordo com o presidente, o sábado é o melhor dia de vendas. O sábado, ele tem uma representatividade no comércio muito grande, porque representa em torno de 30 até 40% da venda do comerciante. Segundo o decreto anterior, todo o comércio considerado não essencial deveria ficar fechado também neste sábado e domingo. Mas a Prefeitura de Goiânia, junto com outros órgãos competentes, fez uma nova avaliação e decidiu que o cenário da pandemia melhorou, que o número de internações caiu. E por isso, foi possível fazer uma nova flexibilização. As feiras especiais também foram liberadas. A RIP, na região da 44, ainda conseguiu autorização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Economia Criativa para funcionar de sexta a domingo. Isso ajuda a nos recuperar as perdas que a gente vem tendo com a reforma da praça e também com os decretos, com as consequências que a pandemia vem causando na Ferreria. Bares e restaurantes também voltam a receber o público no fim de semana. Alguns tinham conseguido liberação na justiça. Uma novidade é que esses lugares vão poder voltar a ter som ao vivo, mas só dois músicos estão permitidos. Isso para evitar a aglomeração no palco. A capacidade máxima de clientes continua em 50%. A importância de mantermos os protocolos e mantermos toda a vigilância. Não podemos, neste momento, flexibilizar a segurança. Temos que entender que só assim conseguiremos manter nossas atividades funcionando. Lembrando que o horário de funcionamento do comércio continua restrito das nove horas da manhã às cinco da tarde. E os protocolos sanitários para conter o avanço da covid-19 devem ser respeitados. Aqui a gente está fazendo todo um trabalho de álcool em gel, entendeu? Chego na loja, a gente sempre tem o álcool em gel, tem a máscara, todo mundo trabalhando direitinho. Então é isso aí. E aí E aí E aí E aí